Após o incêndio, nós tivemos o incêndio no dia 3 de fevereiro, o incêndio foi no ar-condicionado do hospital e nós tivemos sim bastante ajuda, tanto do reitor quanto do presidente da empresa brasileira de serviços hospitalares ao qual o nosso hospital hoje é filiado, é uma grande empresa pública, com capital 100% público e que está vinculada ao Ministério da Educação. Então, a empresa ajudou bastante a gente e a gente conseguiu fazer uma grande reforma do CTI, colocamos os aparelhos de ar-condicionado novos, melhores e mais potentes do que o que pegou fogo, o CTI já está funcionando, nós já estamos com nossa capacidade plena de funcionamento do CTI, então isso foi muito bom. Agora, essa pergunta aqui que você está falando sobre o sentimento, quando viu fogo tomando o hospital, isso aí é uma coisa desesperadora. Você tem um lugar onde existiam oito pacientes extremamente graves, com tubo na garganta, acoplado aos respiradores, pacientes quase morrendo e você ter que esvaziar esse espaço, tirar aquelas pessoas dali, colocar em outro local. Então, isso foi uma garra muito grande, principalmente da equipe de enfermagem e da equipe de manutenção do hospital. Então, foram muitas pessoas que se mobilizaram, que ajudaram e a gente então conseguiu retirar todos os pacientes, ninguém morreu nesse incêndio, foi só realmente a parte do ar-condicionado que ficou, mas o sentimento realmente é um sentimento de desespero.